Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, criadora aqui do canal Amor em Crochê e Débora. Sejam todos muito bem-vindos por aqui. Já aproveito para pedir para quem não é inscrito ainda, se inscreva porque assim você vai ajudar o canal a crescer. Já aproveito também para pedir para curtir, compartilhar e ativar o sininho das notificações, porque ativando o sininho das notificações, toda vez que eu postar conteúdo novo aqui, o YouTube vai notificar você, tá bom? E hoje eu trago mais uma novidade aqui para o canal, dessa vez é o Batman em forma de estojinho. Olha que graça, fácil de fazer, ficou uma peça muito lindinha, moderna, tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí no seu ateliê. Deixa eu medir para vocês. Aqui da pontinha da orelha até aqui, ó, o finalzinho, ficou com 29 centímetros, tá bom? E hoje o nosso versículo de meditação está lá no livro de Romanos, que é um livro do Novo Testamento, Romanos 8, verso 3, que diz assim, Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Possamos guardar essa palavra no nosso coração no dia de hoje e meditar nela. Bora lá para o nosso passo a passo. Já adiantei a base do estojo, estou utilizando a agulha 2.2, fio amigurumi na cor cinza pedreira. Fiz um anel mágico com seis pontos baixos, primeira carreira. Segunda carreira, aumentos em todos os pontos, 12 pontos. Terceira carreira, um ponto e um aumento por toda a volta, 18 pontos. Quarta carreira, dois pontos e um aumento por toda a volta, 24 pontos. Quinta carreira, três pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 30 pontos. E a sexta carreira, quatro pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 36 pontos. Agora, vou tirar o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. só que pegando alcinhas de trás. Fiz um ponto baixo, pegando alcinhas de trás, volto com o marcador. E trabalho 36 pontos baixos, pegando somente as alcinhas de trás. Finalizei a carreira 7 com 36 pontos baixos, tiro o marcador, agora eu pego pontos normais, as duas alças. Faço um ponto baixo, volto com o marcador. Eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer da carreira 8 até a carreira 11, ponto sobre ponto. 36 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 11, tiro o marcador, faço um ponto baixo. E agora, prossigo fazendo 34 pontos baixos, contando aqui com o primeiro ponto que eu já fiz. Finalizei a carreira 12 com 34 pontos baixos, deixando dois pontos aqui no meio. Viro o trabalho, faço um ponto baixo e faço 34 pontos baixos. Chegando aqui no final da carreira 13, tiro o marcador e completo os 34 pontos. Viro o trabalho, faço um ponto baixo e continuo fazendo ponto sobre ponto em carreiras de vai e vem. 34 pontos baixos em cada carreira. Eu vou fazer até a carreira 53, tá? Chegando aqui no finalzinho da carreira 53, fizemos carreiras de vai e vem. Agora, faço uma, duas correntinhas e vou unir com a outra ponta. Venho aqui, ó, no primeiro ponto. Faço um ponto baixo e coloco o marcador. E agora, trabalho ponto sobre ponto. Fiz ponto sobre ponto por toda a volta, 34 pontos baixos. E agora, trabalho nas correntinhas que fizemos agora há pouco. Faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, faço um ponto baixo. Totalizando 36 pontos. Então, essa foi a carreira 54. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo. E agora, venho no próximo ponto, pegando a alcinha de trás, faço um ponto baixo. Vou colocar o marcador. E trabalho ponto sobre ponto, 36 pontos baixos, pegando as alcinhas de trás. Vamos trabalhar em bló. Finalizei a carreira 55, com 36 pontos baixos também, pegando somente as alcinhas de trás. Tiro o marcador, faço um ponto baixo. Agora, pegando pontos normais, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço dois, três, quatro pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. E vamos trabalhar dessa forma por toda a volta. Essa é a carreira 56. Ela vai finalizar com 30 pontos. Na carreira 57, nós vamos fazer três pontos e uma diminuição por toda a volta. Vai finalizar com 24 pontos. Carreira 58, dois pontos e uma diminuição por toda a volta. Vai finalizar com 18 pontos. Carreira 59, um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Finalizando com 12 pontos. Carreira 60, nós vamos fazer diminuições em todos os pontos, ficando com um total de seis pontos baixos. Eu vou adiantar todas as carreiras de diminuições e já volto. Chegando aqui no finalzinho da carreira 60, fiz diminuições em todos os pontos, ficando com seis pontos baixos. Corto o fio. Coloco na agulha de tapeçaria. E passo a agulha em todos os pontos para fechar. Vou passar nas alcinhas de fora. Essa parte vai ficar escondida, tá? Então, não se preocupem tanto com o fechamento assim perfeito. Mas, como a gente já tá acostumada a trabalhar dessa forma, eu vou fazer o fechamento bonitinho também. Arremato. E passo aqui por entre os pontos. E corto o fio. Agora, eu vou posicionar o zíper aqui para mostrar para vocês como que eu vou fazer a costura. Vou utilizar esse zíper. Ele é cinza claro. E a numeração dele é a 18. Vou colocar essa ponta aqui para dentro. A parte menor, né, que nós terminamos de fazer agora, vai ser onde a gente vai iniciar a abertura. Então, a parte que abre do zíper vai ficar para essa parte aqui menor, tá? Para cima. Coloco alguns alfinetes para prender. Cuidado com a ponta dos alfinetes, para vocês não se machucarem. Eu vivo me machucando com alfinetes. Mesmo tomando cuidado, eu me machuco. Eu vou colocar aqui só para vocês verem como que vai ficar. E eu já vou retirar, porque eu já tenho prática aqui na costura. Então, não precisa muito do auxílio dos alfinetes. Eu vou colocar aqui só para vocês verem como que vai ficar posicionado, tá? Vou cortar um pedaço de fio bem longo, né, fio amigurumi mesmo. Então, se vocês preferirem, podem costurar com fio de costura, fio mais fino, ou fio de nylon. Fio de nylon dá certo também, porque vai ficar transparente, tá? Eu prefiro com o fio amigurumi, porque eu acho que fica mais firme, mais seguro. Como é uma peça que vai ter bastante manuseio, então, eu prefiro costurar com fio mais grosso. Troquei a agulha. Vou colocar nessa que tem a pontinha bem fininha para facilitar aqui na costura. que a agulha de tapeçaria vai demorar mais, por conta de furar o zíper. Essa daqui vai me facilitar mais. Ó, facilita bem mais uma agulha com a pontinha fininha. Agulha de costura mesmo, comum, tá? A gente vem fazendo a costura bem aqui na beiradinha. Tô chegando aqui no finalzinho da costura. Eu passo aqui algumas vezes o fio aqui, ó, no finalzinho. E arremato aqui por dentro. Já temos um estojo pronto. Se vocês quiserem um estojo basiquinho, ó, já temos pronto. Muito fácil de fazer, muito rapidinho. E fica super fechadinho, não tem necessidade de colocar fogo, né? Porque o ponto baixo, ele fica muito fechadinho e fica lindo, ó. Fica um ponto muito bonito. E agora, com o mesmo fio, fio amigurumi na cor cinza pedreira, agora nós vamos trabalhar a parte que já começa a cabeça. Então, nessa parte menor aqui, é que nós vamos trabalhar. Onde abre o zíper, naquela parte que nós terminamos agora por último. Então, eu vou virar aqui na parte de trás. Faço uma laçada na agulha. Aquelas alcinhas que nós deixamos. Faço um ponto baixo. Comecei aqui mais ou menos no meio, tá? Trago o fio pra frente pra prender. E faço ponto sobre ponto. 36 pontos baixos. Chegando aqui no final da carreira, eu vou chamar essa carreira como primeira, tá? Pra não fazer confusão. Então, eu fiz os 36 pontos baixos, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Agora, pegando pontos normais. Coloco o marcador, fiz um ponto baixo, faço dois, três, quatro pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Ó, finalizei a segunda carreira com 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador, fiz um ponto, faço dois, três pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. E sigo essa sequência por toda a volta. Três pontos baixos e uma diminuição. Lembrando que pra fazer a diminuição, vocês ajustem bem os pontos aqui na agulha. Vou fazer aqui de novo pra vocês verem. Faço um, dois, três pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Pegando uma alcinha da frente no ponto seguinte. E no ponto seguinte, também pego a alcinha da frente. Laço a agulha, ajusto bem, ó, na agulha. Puxo bem. E fecho junto. Percebe que não fica buraquinho. Tá? Isso é muito importante a gente ajustar os fios na agulha na hora da... É bem importante a gente ajustar os fios na agulha na hora da diminuição pra que não fique buraquinho. Eu vejo muita gente reclamando sobre essa questão de ficar buraquinho nas diminuições. No início, quando eu migrei, né, do crochê normal pra amigurumi, eu tinha essa dificuldade também. Ficavam os buracos, meus pontos também ficavam bem abertos, os pontos normais. Mas, eu aprendi a ajustar na agulha, né, e não tive mais esse problema. O importante também é vocês testarem agulhas, tá? Pra ver a que melhor se adapta ao seu ponto. No meu caso, eu me adaptei muito bem com essa, 2.2. Os meus pontos ficam super fechadinhos, tá? Não tenho mais problema de ficar com buraquinho. Então, vocês vão testando a agulha, tá bom? Eu vou fazer aqui toda a volta, 3 pontos e uma diminuição, já volto com vocês. Finalizei a carreira 3 com 24 pontos baixos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixíssimo. E corto o fio. E agora, pra fazer a parte do rostinho do batman, eu vou utilizar o fio off-white, fio amigurumi. Faço uma laçada na agulha. Venho aqui no arremate, faço um ponto baixo. Trago o fio pra frente, pra prender. Fiz um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um ponto baixo. Fiz dois pontos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. Faço dois pontos baixos. Em seguida, uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Dois pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 4 com 18 pontos baixos. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou colocar o marcador. Fiz um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um ponto baixo. No seguinte, faço um aumento. E sigo fazendo essa sequência por toda a volta. Dois pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 5 com 24 pontos baixos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Pra adiantar o vídeo, eu vou explicar pra vocês como que eu vou fazer as próximas carreiras, tá? Nós vamos fazer a carreira de aumentos. Então, essa foi a quinta carreira que nós terminamos agora com 24 pontos. A sexta carreira, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento por toda a volta. Totalizando 30 pontos. Sétima carreira. Quatro pontos e um aumento por toda a volta. Totalizando 36 pontos. Oitava carreira. Cinco pontos e um aumento por toda a volta. Totalizando 42 pontos. Carreira 9. Nós vamos fazer 6 pontos e um aumento por toda a volta. Totalizando 48 pontos. Eu vou adiantar todas essas carreiras de aumentos e já volto com vocês. Finalizei a carreira 9 com 48 pontos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Volto com o marcador. Nós vamos fazer uma sequência de carreiras de ponto sobre ponto. Nós vamos fazer da carreira 10 até a carreira 18, ponto sobre ponto. 48 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 18. E agora, nós vamos começar as carreiras de diminuições. Eu vou tirar o marcador. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Na carreira 19, que é essa agora que nós vamos iniciar. Nós vamos fazer 6 pontos e uma diminuição por toda a volta. Vai ficar com um total de 42 pontos. Na carreira 20, 5 pontos e uma diminuição. Com um total de 36 pontos. Carreira 21, 4 pontos e uma diminuição por toda a volta. Com um total de 30 pontos. Carreira 22, 3 pontos e uma diminuição por toda a volta. Com um total de 24 pontos. Carreira 23, 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. Com um total de 18 pontos. Carreira 24, 1 ponto e uma diminuição por toda a volta. Totalizando 12 pontos baixos. Carreira 25, diminuições em todos os pontos. 6 diminuições. Vai totalizar 6 pontos baixos. Lembrando que conforme a gente vai fechando a cabeça, a gente vai preenchendo com fibra, tá? Vai colocando uns pouquinhos. Vai ajeitando pra que a cabeça fique bem redondinha. Inclusive, nós vamos colocar enchimento nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui em cinza, tá? Nós vamos preencher também. Eu vou adiantar todas essas carreiras e já volto com vocês. Tchau, tchau. Fiz a última carreira de diminuições com 6 pontos. Cortei o fio, coloquei na agulha de tapeçaria. E agora, termino de fechar pegando as alcinhas da frente, tá? Todas as alcinhas da frente. Arremato e escondo o fio aqui pra dentro da cabeça. Pra fazer o bracinho, é bem simples. É muito facinho de fazer. Fiz um anel mágico com a cor preta. Coloquei 6 pontos baixos dentro do anel. Foi a primeira carreira. A segunda carreira, aumente todos os pontos. 12 pontos. Da carreira 3 até a carreira 6, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? 12 pontos baixos. Feito até a carreira 6, cortei o fio, arrematei. E agora, vou utilizar o fio cinza pedreira. Faço uma laçada na agulha. Venho aqui na parte do arremate. Faço um ponto baixo. Faço o fio, já deixo aqui na frente pra ir prendendo. E faço ponto sobre ponto. Eu vou prosseguir fazendo ponto sobre ponto agora em várias carreiras, tá? Vamos fazer carreira de ponto sobre ponto. Nós vamos fazer da carreira 7 até a carreira 17. Ponto sobre ponto. Vai ficar um total de mais 11 carreiras na cor cinza pedreira, tá? Vou adiantar e já volto com vocês pra fazer a finalização. Cheguei aqui no final da carreira 17. E agora, eu vou tirar o marcador. Vou caminhar alguns pontinhos até chegar aqui do ladinho. Por que que eu caminhei? Porque eu quero que esse arremate fique aqui no meio, tá? Que eu vou virar a peça desse jeito. E agora, eu vou pegar dos dois lados. Ó, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Faço dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos baixos. Corto o fio de um tamanho suficiente pra costura. Já tenho outra peça pronta. O ideal é fazer no mesmo momento em que terminar uma, já pegar na outra. Porque a tensão dos pontos, né? Da mão da gente vai mudando no decorrer do dia. Então, o ideal é que se faça no mesmo instante em que termina uma, já pega na outra. Ok? Eu vou posicionar aqui pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer a costura. Então, esse lado do arremate fica pra dentro assim, ó, encostado na peça. Eu vou contar aqui, ó, pra não ter dúvida. A partir aqui da cor cinza, vou contar pra baixo. Uma, duas, três, quatro carreiras, tá? É nessa carreira aqui que eu vou posicionar. E a costura é bem simples. Deixa eu colocar o fio aqui na agulha. A gente não repara se vocês ouvirem o som aí externo, porque hoje tá bem movimentado aqui na rua, tá tendo som, música. E pode sair aqui no vídeo, tá? Vou abrir o fecho pra facilitar aqui na costura. Então, ó, o fio tá saindo do bracinho, eu faço um pontinho aqui no corpinho e um ponto no bracinho. Eu vou retirar esse alfinete, porque eu tenho medo. E venho fazendo dessa forma, um ponto no corpinho, um ponto no bracinho. E depois, eu arremato aqui por debaixo do braço. Passar mais alguns pontinhos aqui pro meio. E faço o arremate aqui. E coloco esse fio aqui pra dentro do bracinho. E agora, eu vou fazer a costura no outro. Lembrando, esses bracinhos não vão em enchimento, tá? Se vocês quiserem colocar um pouquinho, é opcional. Eu não gosto. Eu prefiro deixar sem, porque ele fica mais maleável, fica com movimento e fica bonitinho. A única parte que leva em enchimento é a cabeça e nessa parte aqui cinza. Pra fazer a máscara do Batman, eu já adiantei as carreiras com fio preto. Eu vou falar pra vocês. Primeira carreira, fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Segunda carreira, aumentos em todos os pontos, doze pontos baixos. Terceira carreira, um ponto e um aumento por toda a volta, dezoito pontos. Quarta carreira, dois pontos e um aumento por toda a volta, vinte e quatro pontos. Quinta carreira, três pontos e um aumento por toda a volta, trinta pontos. Sexta carreira, quatro pontos e um aumento por toda a volta, 36 pontos. Sétima carreira, cinco pontos e um aumento por toda a volta, 42 pontos. Sétima carreira, seis pontos e um aumento por toda a volta, 48 pontos. Feito todas essas carreiras de aumentos, eu fiz da carreira nove até a carreira treze, ponto sobre ponto. 48 pontos baixos em cada carreira. Deixa eu tirar esse marcador. E agora, eu vou voltar com ele pra cá. Faço um ponto baixo, vou colocar o marcador e vou fazer 34 pontos baixos. Feito os 34 pontos baixos, faço dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Tiro um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador e faço ponto sobre ponto, inclusive aqui nas correntinhas. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz 34 pontos aqui em volta e agora, eu trabalho um ponto pra cada correntinha. Fiz um ponto pra cada correntinha, dez pontos. Aqui no meio, eu faço um ponto pra cada ponto também, dois pontos baixos. E venho nas outras correntinhas e faço dez pontos baixos. Fiz os dez pontos nas correntinhas, ficando com um total em toda a volta de 56 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E faço 34 pontos baixos, ponto sobre ponto. Fiz 34 pontos, ó. Então, nessa carreira, a gente não vai trabalhar essa parte aqui do olho, tá? Eu vou virar o trabalho, no mesmo espaço faço um ponto baixo. E trabalho ponto sobre ponto, 34 pontos baixos. Eu vou trabalhar a carreira 16 e 17, ponto sobre ponto. Chegando aqui no finalzinho, eu viro o trabalho e volto a fazer ponto sobre ponto, tá? Então, nós vamos fazer a carreira, então, nós vamos fazer as carreiras 16, que é essa que eu tô fazendo agora, e a 17. Terminei a carreira, essa daqui é a carreira 18. Tô corrigindo aqui com vocês, porque eu falei que ia fazer a carreira 16 e 17, essa daqui é a carreira 18. Porque a carreira 16 foi essa daqui que nós fizemos a primeira volta só com 34 pontos. Depois, fizemos a 17 e a 18 em carreiras de vai e vem, tá? Agora, eu vou fazer 14 correntinhas. Feito as 14 correntinhas, venho aqui, ó, do outro lado, pegando o primeiro ponto, faço um ponto baixo, colocar o marcador aqui. Agora, a sequência de diminuições vai ser um pouquinho diferente, mas é só seguir que vai dar certo, tá? Então, já fiz um ponto baixo, faço dois, três, quatro pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta, quatro pontos baixos e uma diminuição, inclusive aqui, tá? Nesses pontos que nós fizemos em cima das correntinhas. Então, nós vamos seguir fazendo quatro pontos e uma diminuição por toda a volta. Finalizei a carreira 20 com 40 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Vou puxar um pouquinho a laçadinha, porque agora nós vamos ter que trabalhar com a peça na cabeça do nosso Batman. Porque agora a máscara vai começar a fechar, depois a gente não vai conseguir colocar. Vou ajeitar pra que fique bem aqui no meio. Volto com a agulha. Então, eu já fiz um ponto. Faço dois. Três pontos baixos. Sei que tá difícil pra vocês verem, porque é fio preto, mas vão seguindo o que eu tô falando, tá? Fiz três pontos baixos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. Não esqueçam de ajustar o fio na agulha, pra que não fique buraquinho. Ó, faço uma diminuição. Vou seguir fazendo dessa forma por toda a volta. Três pontos baixos e uma diminuição. Essa é a carreira 21 que nós estamos iniciando agora. Ela vai finalizar com 32 pontos. Na carreira 22, nós vamos fazer dois pontos e uma diminuição por toda a volta. Vai finalizar com 24. Vou adiantar essas carreiras de diminuições e já volto com vocês. Gente, essa parte é bem trabalhosa, tá? Então, o ideal é vocês deixarem a peça assim, ó, sobre uma bancada e ir fazendo os pontos com as diminuições. É trabalhoso, mas vale a pena. Olha como que vai ficando perfeito. Então, é com muita paciência que a gente consegue. Cheguei aqui no finalzinho. Vou tirar o marcador. Faço um ponto baixo. E subo duas correntinhas pra dar altura do ponto alto. Nós vamos trabalhar agora pontos altos. No mesmo espaço, faço um ponto alto. E subo duas correntinhas pra dar altura do ponto alto. Fiz 16 pontos altos, sendo um aumento no início e um aumento no final. Então, trabalhei 14 pontos aqui atrás. Sendo um aumento no início e um aumento no final. Ficando com 16 pontos, tá? Aqui no meio, sobraram 10 pontos. Recapitulando pra entendermos melhor. Trabalhamos até a carreira 22, finalizando com 24 pontos, tá? Então, 24 pontos. Trabalhamos 14 aqui atrás. Sendo no início um aumento, no final outro aumento. 16 pontos. Sobraram 10 pontos aqui na frente. Agora, eu vou virar o trabalho. Faço três correntinhas. No mesmo espaço, faço um ponto alto. Nessa carreira, nós vamos trabalhar dois pontos pra cada ponto de base. Temos 16 pontos altos. Vamos trabalhar dois pontos em cada ponto de base. No final, vamos ficar com 32 pontos altos. Essa é a segunda carreira da capa. Vou adiantar e já volto. Finalizei a segunda carreira com aumentos em todos os pontos. Ficando com 32 pontos altos. A gente tá uma chuva bem constante aqui. Não sei se vocês estão ouvindo barulho. Deixa eu mostrar um pouquinho a chuva pra vocês. Tá uma delícia a chuvinha hoje. Pra refrescar. Então, fiz os aumentos, né? Deixa eu fechar a janela por causa do barulho. E agora, nós vamos fazer uma sequência de carreiras de vai e vem de pontos altos. 32 pontos altos em cada carreira. Nós vamos fazer mais oito carreiras. Fiz três correntinhas. E prossigo fazendo ponto sobre ponto. Finalizei as oito carreiras. Então, ficou assim, ó. Começamos aqui a capa com 16 pontos. A segunda carreira, fizemos aumentos em todos os pontos. 32 pontos. E depois, fizemos oito carreiras de vai e vem. De 32 pontos altos em cada carreira. Ok? Agora, nós vamos fazer o acabamento. Faço duas correntinhas. No próximo ponto, faço um meio ponto alto. No próximo ponto, um meio ponto alto. Fizemos três pontos. Contando aqui com as duas correntinhas, que equivale a um meio ponto alto. Então, temos três pontos. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Uma correntinha. No mesmo espaço, faço mais dois pontos altos. E faço três meio pontos altos seguidos. Um. Dois. Três. No próximo ponto, faço novamente o leque. Dois pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha. Mais dois pontos altos. Prossigo fazendo essa sequência até o final. Três meio pontos altos. Um leque com dois pontos altos. Uma correntinha de separação, mais dois pontos altos. Sigo fazendo três meio pontos altos. Um em cada ponto de base. Prossigo fazendo essa sequência até o final aqui da carreira. Cheguei aqui no final e me sobraram aqui quatro pontos. Depois do leque. Faço um meio ponto alto. Dois. E aqui no final, eu vou pular um pontinho, tá? Já venho direto aqui pro último. Não vai dar diferença nenhuma na peça. Ó. Ficou perfeito. Corto o fio. Coloco na agulha de tapeçaria. Escondo por entre os pontos. E agora aqui nessa parte do roxinho, eu vou acertar, tá? Eu vou dar uma ajeitada no olhinho. Essa parte aqui também do roxinho. Vou passar um pouquinho de cola de tecido. Ou cola de silicone, tá? Eu vou utilizar cola de tecido. Eu vou deixar essa parte bem certinha. Vocês podem puxar um pouquinho o olhinho. Ou deixar ele mais caidinho. Tá? É a gosto de cada um. Ok? Eu vou ajeitar o meu aqui. Depois pra passar cola, eu vou colocar um jalfinete. Pra que não saia do lugar. Até a secagem. E já volto com vocês. Eu gosto de utilizar cola de tecido, porque depois que ela seca, ela fica transparente. Então, não tem problema se ela sair um pouquinho fora aqui. Porque não vai ficar aparecendo, tá? E já volto com as orelinhas. Não fiz o passo a passo, porque é muito fácil, tá? Eu vou falar pra vocês a sequência das carreiras. Fiz um anel mágico com seis pontos baixos. A carreira dois e a carreira três, fiz ponto sobre ponto. Seis pontos baixos. Na carreira quatro, eu fiz aumentos em todos os pontos. Doze pontos baixos. A carreira cinco, seis e sete, fiz ponto sobre ponto. Cortei o fio longo pra costura. A gente tá colocando aqui na cabeça, tá? Então, façam duas peças iguais. O ideal é terminar de fazer uma peça, já começar a outra. Pra não dar diferença no tamanho, tá bom? E agora, eu vou posicionar aqui as orelhinhas. Eu vou contar aqui, ó. Na direção do olho, eu vou contar um, dois, três, quatro pontos. Ó. Bem aqui na direção. Tá? Deixa eu colocar mais um alfinetinho pra ficar assim. Pronto. Um, dois, três, quatro. Coloco o fio na agulha de tapeçaria e a costura é simples. É um ponto na cabeça, um ponto na orelhinha. Um ponto na cabeça, um ponto na orelhinha. Por toda a volta, tá? Chegando aqui, ó, a costura aqui por dentro também, pra ficar bem firme. Ok? Vou fazer minha costura e já volto. E é esse o resultado final do nosso estojo do Batman. Espero que vocês tenham gostado. Espero que aproveitem bastante essa aula e venham bastante peças. Agora, com volta às aulas, eu acredito que vai fazer muito sucesso aí no seu ateliê. E é isso. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho das notificações, pra sempre que eu postar conteúdos novos aqui, o YouTube notificar vocês. Pra quem não é inscrito ainda, eu peço que se inscreva. Que assim você vai ajudar muito o canal a crescer. Tá bom? Aguardo vocês em um próximo tutorial. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.